Meu nome é Thiago Risso, sou estudante de ciências atoriais da Universidade Federal Fluminense, morador de Niterói. Eu voto Dilma porque eu cresci sonhando com o Brasil melhor, com o Brasil diferente. Minha mãe foi militante do Partido dos Trabalhadores desde a sua criação e eu sempre fui a espaciatas. E eu cresci acreditando que seria possível um novo Brasil que está sendo com os governos Lula e Dilma. Eu poderia falar do Bolsa Família, do Pronatec, mas hoje eu vou falar de um projeto de inclusão, que é o Mais Médicos, que está levando o médico aos lugares mais distantes do país e está levando principalmente um tratamento digno para as pessoas mais pobres, que as pessoas necessitam de um atendimento cardiológico, de diabetes. E isso é primordial, é um direito à saúde e à cidadania. Por isso que eu voto Dilma, voto Lula, voto 13.